Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, iniciamos uma jornada espiritual juntos, explorando os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nesta série, vamos mergulhar na profundidade desses exercícios, buscando crescimento espiritual e união com Deus. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, escreveu os exercícios espirituais entre 1522 e 1533. Esta obra é um guia prático para meditação, oração e contemplação. Por que fazer os exercícios espirituais? 1. Conhecer-se melhor. 2. Fortalecer a fé. 3. Encontrar propósito e direção. 4. Desenvolver uma relação mais profunda com Deus. Vamos iniciar com a oração de Santo Inácio. Deus, meu Senhor, eu vos ofereço todo o meu ser. Minha vida, minha liberdade. Minha vontade, minha memória. Minha inteligência e todos os meus sentidos. Eu vos dou tudo, sem reservas. Porque vos pertenço totalmente. Amar-vos, Senhor. É o meu único desejo. Amém? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. No próximo vídeo, exploraremos os fundamentos dos exercícios espirituais. Inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. Deus os abençoe.